Quartou quer dizer que é dia de fazer atualização acordando cedo aqui pra vocês E atualização né, como a gente já tinha previsto desde a semana passada Que saiu aí o Datamining já informando a atualização de hoje Não tivemos grandes novidades assim Mas lá no chinês já temos aí um pouquinho de novidades pra vocês Temos um novo layout que eu vou mostrar após a atualização do Global E a gente vai bater um papo também sobre sim Vocês estão preparados para o Thanatos CR Que eu postei o vídeo ontem e também sobre a Serafina né Que vai chegar ainda esse mês Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenxanxia Wake Então bora Então o primeiro assunto é a atualização do Global Só que Sapure estará disponível aí a partir das 10 da manhã E não entrará na pool de invocações tá É um personagem que expensa comentários Pra mim ele é um tier 1 né Tá entre os melhores personagens do jogo E as comps mais ofensivas tem o Saga Sapure Né Então é um personagem assim essencial E o Meta tá muito favorável pro Saga Sapure Né Brilho Shura Divino Money Gold É personagem que combina demais com o Saga Sapure E esses que eu citei são Meta Teremos aí a revelação de visual Que é a da Pandora né P2Win Não me importo também Teremos o segredo de spam e agora poderemos pegar as peças do Shion Quem tiver aí hypado em pegar as peças do Shion Vai ser a oportunidade Tô pensando se eu pego do Shijima Do Shijima tá faltando duas peças Sendo que uma eu já tenho o baú E é isso que paria o Shion e fecharia lá o Shijima Ou acho que eu vou fazer isso Temos a máquina de gacha né Que você precisa de 15 mil diamantes Para fechar e eu estou com 4 mil Acho que eu não vou conseguir fechar Os diamantes dessa semana Né Vamos ver o que vai acontecer aí Temos a aula do mundo dos mortos Sabia que eu já tinha visto esse nome ontem Tava esquecendo qual que era Mas é outro evento de fazer cosmos né E enfim É só isso É só isso Referente a pacote Né Não tem nada assim que eu vi de Interessante Esse aqui tem um volume de habilidade Esse aqui parece que tem um custo-benefício interessante Se você precisa de upskill Nele né Quer dizer não Não é nada Eu tô confundindo 70 reais Não é 69 dólares É Infinitos reais Então não tem nada assim Esse aqui tá Normalmente uma gema custa uma doleta Aqui você tá ganhando como se fosse 10 doletas aí Tem chave misteriosa Pra quem quiser Né Fazer o evento lá do Pami Mas nada me chamou Tanta atenção Assim Aqui tá Pra falar a verdade Né Aqui ó Esse aqui ó Aleatório Então é É tudo Eu gosto de olhar sempre os de um doleta né Os de um doleta Lá vem um gema Um frag Mas Sei lá né Não é grandes coisas assim não Não é grandes coisas assim não Tem os baratinhos aqui Mas os baratinhos Tudo Ruizinho Então vamos saindo daqui E vamos para O Deixa eu só confirmar aqui Que eu não olhei Mas eu acho que vai atualizar Semana que vem Mas deixa eu só confirmar Semana que vem mesmo É dia 11 É só semana que vem Que teremos aí o Nebulosa E a China Então compra essa semana Se você ainda Não comprou Tá certo Vamos lá então No Festa do Castelo No Festa do Castelo Temos aí O Pami Que tem o Shijima Se você quiser ir aqui para baixo Tá Então fica à vontade Temos duas grax Para pegar Você tem que ter 14 tentativas 4, 8 12 tentativas Então duas grax Mais 10 Você garante aí Uma peça Eu tenho muitas chaves Mas não vai ser o caso Não vou correr atrás Agora não Emissário de Sakura Vou pegar aqui Um buquê Vocês confiam Eu quero muito buquê E a GT vai me dar Se surpreenda Veio uma pedra De fortalecimento Que é mais raro Que buquê Então pô Deu melhorzinho aí Então aqui Eles estão dando Deixa eu ver Que baú Eles estão dando Galho Cruz do Carvalho A Cruz E Carvalho de Dragão Se você está querendo Algum desses cosmos Ao invés de gastar vigor Lá no evento Lá no altar E tal Gaste aqui né Só tem que pegar Essas pedrinhas roxinhas Aqui Se você tiver Tem que ter elas Você vai gastar aqui Alguns diamantes Mas talvez valha a pena Se você está querendo Muito Essas Essas negócios aqui O problema é só que Você gasta Diamantes né Mas enfim Você vê o que tem lá Exclusivo de De mercado Que você gostaria E é uma oportunidade Para você dropar Beleza É o segredo de palminar Então aqui a gente Vai conseguir Cinco chaves misteriosas De hoje até domingo E ainda restituição Aqui para Despertar armadura A máquina gástica Você ganha Um livro azul Por mês E você tem que ter 15 mil diamantes Tá Para fechar Comprar aqui 300 moedas Não é 300 moedas Você vai gastar 15 mil diamantes Mas É que você consegue Algumas moedinhas Aqui Mas enfim Né Se você não contar Quanto essas moedinhas Você vai gastar Quase 15 mil diamantes Segredo de palminar Nós teremos Restituição da chave misteriosa Se você for abrir Lembre-se Sempre de abrir Três por dia E três baús por dia Também Então já vou aqui Abrir meus três baús Por dia Eu ainda vou olhar Qual peça Que eu vou pegar E tal Então Por enquanto Eu não vou Não vou focar Aqui no Não vou fazer O evento Aqui não Deixa eu ver Então vamos fazer Aqui o evento Do Shijima O evento Do Shijima Vamos lá Não veio nada Aqui O Shijima Não quer vir Pra mim Tá faltando Aqui o peitoral E As grevas Vamos lá No peitoral Então Do Shijima Peitoral Do Shijima Vamos O Magrax Obrigado Lembrando Que não tem Ordem aqui Não tá É RNG Tá galera O jogo Já sabe Já sabe Qual que vai Aparecer Independente Da onde Que você vai Abrir Ok Já consegui Abrir minhas Três aqui Então Já pego Que o meu Mais um Rei bolso Também Mais dois Oricaoc Mais um Baú Então Fechou Né E seria isso Recarrega Nada de mais Troca limitada Não veio Nenhuma novidade Né Então Que tá valendo A pena Mesmo Diferencial É somente A poeira divina Né Bocação temática A partir das dez Da manhã E aqui Missões hésperas E acabou Nada de tão Interessante Assim Destaque Porque esse mês Teremos a skin Do Mu Né É uma skin Inédita Que eu estou Muito hypado Pegando a skin Do Mu Vai ter live Do Mu Né Live do Mu Alucard E temos aqui Também O baú Que tem O Xion Então Né Vamos coletar Peças do Xion Aí Dia 22 Talvez eu experte O meu Xion E o Xijima Vai ter live Talvez Essa sexta-feira Live do Xijima Hein galera Vai ter live do Xijima Que eu vou expertar ele E referente ao global É isso galera Nada demais Né Nenhum spoilerzinho Aqui Então nós vamos lá Para o chinês Mostrar aí A atualização Do chinês Né Que tem como diferenciar O layout Novo Então vamos lá Tem musiquinha Tirei musiquinha Porque Né Tem Direitos autorais Então Aqui a gente já tem O design Da Serafina Galera Design De Serafina Que está muito bonito Temos o Poseidon Temos aqui Atex O Yoga E o Isaac Né Com Umas roupas aí De ginasta Não sei né Cara Eu gostei Eu gostei E lembrando que Isso aqui pode ser Até mesmo detalhes De novas skins Cara Eu adoraria Ver atex Com essa skin aqui Ó Que ela ficaria Como uma sereia Mesmo Só que flutuando Saca Tipo aquele A estátua do mármore Que ela meio que flutua E tal Eu acho Que ficaria Muito fantástico Atex Né Eles não gostam De fazer mais skin Pro Pro Classe A Classe B Né Mas Gostam aí Do design Esse aqui é o primeiro Né A alteração aí Que nós tivemos Então deixa eu entrar aqui Colocar a musiquinha Pra gente E aqui nós teremos Atualização No layout Do menu principal Tá Então Vocês já podem ver aqui Ó Os ícones agora São corais Deixa eu só Passar aqui A parte dos eventos Não temos eventos Assim Eu sei que é pior que o global Né No chinês Evento bom Só quando tem banner inédito Aqui no Servidor chinês Então deixa eu só Anda É que dá um lag aqui Um No chinês Demora mais ainda Do que o Global Esse é o primeiro evento Nem sei nem que evento é esse Pra falar a verdade Ah sim Ah sim Esse daqui Eu acho que é do 70 Deve ser das 10 diárias Não sei Esse aqui é o outro evento Que eu não sei o que é também Temos a nova skin Né Skin do Hypnos Né galera Eu gostei demais Dessa skin Cara Essa skin Eu gostei demais Essa aqui Parte de cores Até vi um evento Diferenciado Também Ó Aqui do chinês Esse evento Deixa eu tentar mostrar Aqui pra vocês Vamos mudar aqui Esse evento Ele tá aparecendo No celular Você tem o QR Code Tá E aí você tem Não traduziu Mas parece que você tem Uma roleta Aqui embaixo Tá vendo Pra você coletar Recompensas Obviamente Você vai pegar aqui O que É Ah não importa O que você vai pegar É Cosmos Você vai pegar O pior aí Tem Cosmos Vai vir uns Cosmos S Com ataque físico EPV e defesa Então seria isso Um evento Pelo celular Acho que seria bacana Eles lançarem aí No No global Também pode aparecer No global Aqui eles estão dando Diamante Dourado Que é como se fossem Os cupons aqui Do chinês Tá Mas eles devem Possivelmente mudar As recompensas Tem um livro azul Completo aqui Mas não sei como É que joga não Mas só pra você saber Também Como é esse evento Deixa eu até tirar Um print aqui Pra postar aí Na capa E seria isso Tá vendo Então o layout Ele mudou Tem os corais Aqui né Nos ícones Então achei bem bacana Eu gosto De quando tem Essas temáticas Então Medade do lutador Aqui Instituição Xion Temos aqui também Olha só Como é o negócio Da deusa né Top do negócio Da deusa Aqui porque É sem diamantes Lá no global É Mó lero lero Então vamos aqui E Acabou Esse aí são os eventos Horríveis Horríveis Consegue ser pior Que o do global E é isso galera Não chegou nada Ainda Aqui no Servidor chinês Como vocês podem ver Não temos a Serafina Aqui ainda Não sabemos Se ela é uma SS Ou uma SX Também Mas acredito que sim E agora Eu vou conversar com vocês Por que que o Serafina E o Tanatos Ainda devem chegar Esse mês Tá Primeiro No chinês Todos os personagens Já foram lançados No global Né Já tem no chinês O último era o Ayurus Divino No chinês Chegamos Temos Tivemos No Ayurus Divino Aí Semana Passada Então Esse mês Teremos chances Sim De receber a Serafina Lembrando que a Serafina Vindo como SXSS Como padrão Todos vêm como Duas semanas Mas o que eu acho Que No servidor De teste E no chinês Eles estão querendo Diminuir o tempo Do chinês Para o global Antigamente Para quem não sabe Tinha um intervalo De dois meses Do chinês Para o global Referente a banner Foi reduzido para um mês Né Em dois mil e vinte e dois E em dois mil e vinte e dois Antes tinha um Ou no C-Serafina Dois meses Também O CR Mas foi reduzido Para duas semanas O CR do chinês Para o global Isso quer dizer Que o Thanatos Chegará Daqui Duas ou três semanas O Thanatos Deve chegar Semana que vem Aqui no servidor Chinês Tá certo Deve chegar no servidor de teste Essa semana Do El Sagrado É Quer dizer Do El Sagrado Não Vai chegar normal No lançamento dele Aí no No chinês Semana que vem E duas semanas depois Vem no global Que é Daqui três semanas Na última semana do mês Teremos O CR do Thanatos E eu acho Que eles vão fazer Isso com a Serafina Né Vão lançar a Serafina Aí talvez Essa semana E ela vai chegar No Servidor Chinês Semana que vem Beleza Não Ela vai chegar Se ela vier No servidor de teste Essa semana Deixa eu confirmar Aqui Ela chegará No servidor No El Sagrado Dia 11 Banner dia 18 É E talvez Ela pode chegar No dia 25 Ou dia Primeiro No global É Como o banner Dela é de duas semanas Talvez a gente Não vai ter Banner inédito Em janeiro Então tem duas possibilidades Sem banner inédito Em janeiro Ou Caso ela Vem no dia 1 Que aí ela vai pegar O banner dia 1 Dia 8 E volta Ao padrão normal Ou eles podem antecipar A Serafina Né Mas eu acho Que eles não vão querer Antecipar não Acho que eles vão Querer mesmo Eles adiantaram O Aiolos Por causa que A Serafina Vai ficar Do semana Não precisaria Ter adiantado O Aiolos Mas é bom Porque a maioria Dos jogadores Esquiparam o Aiolos E aí Lançam a Serafina Com intervalo Bem menor Maior Se tivesse lançado O Aiolos Hoje Que hoje Seria a data Para lançamento Do Aiolos Então galera É se preparar O Serafina Do Tanatos Está chegando Deve chegar daqui Três semanas Olha aí Como se prepara Eu vou deixar Esse vídeo Nos cargos Do Dicas De fechar Todos os SS Mais informações Adicionais Que tem nesse vídeo Lá vai abrir A sua mente E o Tanatos Como eu mostrei No vídeo de ontem Para quem não viu Eu vou deixar nos cargos Eu consegui pegar A maioria das informações Só com a gameplay dele Já podemos dizer Que eu já entendi 70% 80% Do Tanatos Tá Tá muito roubado Mesmo Mesmo Sem a descrição Você não viu Você não conseguiu Entender O que Que o Tanatos Faz Dá uma colada Porque Tá bem Assim Eu consegui Destrinchar Bem A gameplay Do Tanatos Que foi apresentada Do seu vídeo De revelação De ontem Então dá uma colada Nesses dois vídeos De dicas Para fechar Todos os SS E também Para você Hypar O Tanatos Que aparentemente Se ele vai ser O melhor CR Assim Competindo com Cano de Gêmeos Né Só que eu acho Que ele vai querer Tirar o Cano de Gêmeos Porque o Meta Está favorável Para Atacantes Em área Coisa que o Cano Não é O Tanatos É melhor Para jogar com Money Gold É melhor Para jogar com O Saga Sapuri Coisa que O Cano Perde um pouquinho Da preferência Da galera Por causa Que ele Não combina Tão bem Com esses dois Metas Que está Muito forte Hoje Que é o Money Gold E o Saga Sapuri E o Tanatos Combina Então Né O Cano Vai dar Uma quedinha Com a chegada Do Tanatos E Deve demorar Porque Cara Se o Odisseu Já está demorando Um semestre Será que vai demorar Um semestre Também Para o Tanatos Tem esse porém Também Né galera Então É isso Eu vou Fechando Então O vídeo Por aqui Então Essas aí Seriam as atualizações Que tivemos Hoje Os novos eventos Eventos De QR Code Sobre As datas Da Serafina E do Tanatos Aí para vocês Se vocês discordam De alguma coisa Ou tem outras especulações Deixem nos comentários Se eu esqueci De alguma coisa Também Deixem nos comentários E nos vemos Hoje à tarde Não hoje à tarde Não Hoje à noite No vídeo da noite Que aqui são Dois vídeos diários Valeu E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto